Vamos no fundo! Você até mais amou! Oh, 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 oh! Nós somos bagunçados E refém desse pecado É Bandir nesse meu coração É o plano prisioneiro da paixão Arrasou! É chikerte com banana Vai ser mundo! Um céu sem estrela Lê, 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 lê Lê, 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 lê Uh, o que é? Lê, 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 lê Um céu sem estrelas, uma praia sem mar. A mão sem carinho, romance sem pá. Carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração? Estou me grado nesse amor. Como viver a minha vida? De seu jeito sedutor, não dá mais pra segurar. Estou viciado em você. Vamos, simbora, vai! Não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. E não dá pra ficar sem te ver. Estou 100% você.